Vocês viram o vídeo do Ciro Gomes falando inglês? Falando inglês! Isso é revoltante, rapaz. Isso é revoltante. É uma brinquete. É uma brinquete with me. É uma brinquete with you. E é uma brinquete que principalmente come from the bride. Essa é uma brinquete que come from the bride. Putz Grilla. Ele não tem o diploma de Harvard? Harvard? Como assim, cara? Como é que foi feita essa prova? Foi batendo o pé? Foi fazendo gestos? Como é que foi esse negócio? Como é que foi? Putz Grilla. The first thing you have to understand, this is not English. This is de um mês. Ele não está falando inglês. Ele está falando de um mês, que é uma coisa completamente diferente inventada por uma presidenta brasileira. É completamente diferente. Nós não estamos falando do sotaque que uma pessoa possa ter por ser brasileira ou por ter falado português a vida inteira. Isso é normal. Isso aqui é um negócio completamente diferente. Eu pedi para o professor Júnior Silveira hoje dar uma aula de inglês para o Ciro Gomes. Mas antes nós vamos ver aqui alguns momentos maravilhosos. Você diga isso para algum americano? Para algum britânico? E eu digo, se eu for electo, eu vou indulto Lula. O que? O que você disse, motherfucker? Se eu for electo, eu vou indulto Lula. O que diabos é um I will do? O que é um I will indulto, seu Silvio Gomes? I will indulto? O seu I will indulto? I will indulto. Isso é um negócio até perigoso. Isso é até perigoso de se falar para as pessoas. Vamos ver. And he diz. And he diz. E ele diz. And he diz. E ele diz. Mas está claro. Chega para o americano e diga assim. E ele diz. E ele diz. Mas puta que eu pariu. E ele diz. But you will indult me. Why? I'm innocent. But you will indult me. Why? I'm innocent. Você experimente falar um negócio. Você chega no aeroporto e você experimente falar um negócio desse. But you will indult me. Why? I'm innocent. Ou para um policial. Um policial lhe para lá nos Estados Unidos e você fala. But you will indult me. Why? I'm innocent. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. É capaz de você levar um tiro nos ovos ali mesmo. Pá. But you will indult me. Why? I'm innocent. Pá. Tiro nos ovos. Baleado nos ovos. E aí como é que você vai fazer? Isso é perigosíssimo. Fazer um negócio desse. Falar um negócio desse. Então o Ciro Gomes nem sabia o perigo. Porque ele estava correndo ali. But you will indult me. Why? I'm innocent. E depois ele continua. Vamos lá. I will be the fire innocent for the next court. Or the other one. I will be the fire innocent in the next court. Or the other one. Você vai atirar nos inocentes na corte e nas outras. E ainda reclama porque levou um tiro nos ovos. Foi baleado nos ovos. Está reclamando. Está dizendo que vai atirar nos inocentes. I will defy the innocent in the next court. Or the next one. O que diabo é isso? Vamos ouvir novamente. Vamos ouvir novamente. But you will indult me. Why? I'm innocent. I will be the fire innocent for the next court. I will be the fire innocent in the next court. Or the other one. Or the other one. Vai atirar nos inocentes, rapaz. Na primeira corte ou na outra. Não quer nem saber. E depois ainda está reclamando. Se levar um tiro nos ovos ainda vai reclamar. Ainda vai reclamar. Isso é muito perigoso. Quando eu não vou descendo. Quando eu não vou descendo. Não vou descendo porra nenhuma, cara. Não estou no descendo porra nenhuma. O negócio está foda mesmo. Então, eu falei para o Júnior Silveira. Eu falei para o cara. Eu vou fazer um vídeo do Ciro Gomes. As matrículas para o curso de inglês do professor Júnior Silveira abrem uma só vez por ano. Eu falei, cara, eu vou fazer esse vídeo do Ciro Gomes. Seria possível você abrir essas matrículas só por mais três dias? Essa sexta, esse sábado, este domingo. Porque eu tenho certeza. Vai ter uma cacetada de gente vendo este vídeo. E nunca vai querer passar uma vergonha dessas na vida. Você poderia fazer isso? Cara, dá para fazer. Sexta, sábado e domingo agora então. É o primeiro link aqui na descrição. O curso do professor Júnior Silveira para você nunca passar por isso. Olha só o que ele fez. Abriu a boca em dois minutos e colocou a credibilidade que ele poderia ter. Toda em cheque. E agora? E agora o negócio? A prastada está feita. A prastada está feita. Isso daqui você tem que convir comigo. Isso aqui é uma prastada. Isso foi uma prastada. E agora? Então você precisa entender. Inglês é muito importante para a tua vida. Tua vida profissional, para a tua vida intelectual. Você precisa saber. Não precisa falar com um perfeito, com um nativo, etc. O que o professor Júnior Silveira fez foi sintetizar 4, 5 anos de curso que você teria na tua escola de bairro, num curso de inglês da escola de bairro ou online, em 10 meses. A pessoa que estudar com afinco, com dedicação, vai falar bem, sim, inglês. Muito melhor do que isso daqui. Isso aqui é uma prastada. Isso foi uma prastada. Isso que aconteceu foi uma prastada. Eu gostaria de não ter visto. Agora não dá para desver. Então, isso é importante para você. Isso é muito importante para você. O Júnior eu já conheço há bastante tempo. O trabalho dele é maravilhoso em ensinar inglês. E se você quer conhecer mais o professor Júnior Silveira, tem uma entrevista que ele me concedeu aqui no canal. O link também está na descrição. Para que você possa conhecer melhor o seu futuro professor. Então faça isso por você. Não passe uma vergonha dessas na tua vida. Aprenda inglês. É a melhor coisa que você pode fazer para a tua vida profissional e para a tua vida intelectual. É o primeiro link aqui na descrição e é a entrevista com o Júnior. E agora ele vai dar uma aula. O Júnior Silveira vai dar uma aula para o Ciro Gomes. Seu Ciro Gomes, o senhor está assistindo a este vídeo. Pronto. Está vendo? Graça. O senhor levou algum tiro nos ovos? Não? Está tudo bem? Graças a Deus. Muito bom. O senhor participe do curso do Júnior Silveira. Estude durante 10 meses ali. Direitinho. Direito. Direito do dia. Duas horas estudando inglês. O senhor nunca mais vai passar uma vergonha dessas na sua vida. Tem jeito. Tem jeito. Viu, seu Ciro Gomes? A aula do professor Júnior Silveira agora com vocês. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, professor de inglês do canal Júnior Silveira. E eu recebi aqui um vídeo do meu amigo bandido, homofóbico, Nando Moura. E ele falou assim, Júnior, tem um vídeo aqui do Ciro Gomes falando inglês. E eu quero que você dê uma olhada. Analise esse vídeo aí, cara. Beleza, vamos lá, Nando. Vamos ver o que esse vídeo tem. E eu quero que vocês aí assistam junto comigo. Are you ready? Estão prontos? Pay attention. Vamos lá. Esquizofrênico, com toda a dor que eu sinto no coração, você recorrer e, na véspera do julgamento, fazer um acampamento insultando os juízes que vão julgar seu recurso. Isso é completamente esquizofrênico. Entende o senhor? Opa, calma aí. Tá com água, Ciro? Quer um copo d'água? Tá tudo bem? Tudo certo? Então vamos continuar. Ele tava falando em inglês e depois xingou em português. Pô, Ciro, qual é? Você tem que aprender palavrões em inglês também, né? Pô, mas o mais engraçado de tudo isso não é ele ainda falar em português os palavrões, né? É porque imagina um americano, um britânico, enfim, um cara que fala inglês, que é nativo, tentando, né? Entender o que ele tá dizendo e, de repente, ele solta umas palavras em português. Uma coisa que já não fazia sentido. Agora que não faz sentido mesmo. Agora que tá tudo ferrado. Pô, Ciro. O primeiro é golpista. Golpista em inglês você diz copist. Ok? Copist. E o filho da... Você diz son of a bitch. Son of a bitch. Tá bom? Então, Ciro, vai anotando aí. Anota os xingamentos em inglês porque é importante, né? Tem que aprender também, né? E ele falou também. It's crazy this for me. Isso aí é um pensamento de português traduzido pro inglês. E não é assim que você faz, né? Você tem que ter uma ideia do inglês e passar isso. Você não pode traduzir ao pé da letra do português pro inglês. Foi isso que ele fez. Então, o correto seria... This is crazy for me. This is crazy for me. Ok? Então, vamos lá, Ciro. Anota aí. Mais uma, hein? Because if you promised, for example, an induct to Lula... Induct. Eu, até onde eu sei, acho que essa palavra não existe não, né? Induct. Acho que ele quis dizer indulto, né? Acredito que na parte política, essa palavra seria mais pardon, né? De perdão. You are running strongly and frankly against him now, because he is appealing. And indulto is only for those who are terminally condemned. Do you understand that? So, if I, his close friend, running for presidents, say today... Oh, running for presidents. Ele falou presidents. Na verdade, é presidency. Presidency. Ele está concorrendo para a presidência. Então, Ciro, mais uma vez, o vocabulário da sua área tem que saber. Mas, deixa eu ouvir isso aqui de novo, eu não vi isso. Ciro, você deveria ter dito assim, ó... Lula could tell me to fuck off. Lula could tell me to fuck off. Beleza? E me mandar para aquele lugar, né? Mais uma vez, você traduziu o português para o inglês. E você falou o palavrão aí em português. Um nativo jamais entenderia isso, né? Ciro. From the jail. If I'm hurt, he's an adversary. O quê? If I'm hurt, he's an adversary. From the jail. If I'm hurt, he's an adversary. É lógico que ele quis dizer aqui, he's an adversary, né? Não é adversary. Adversary é mais britânico. Eu suponho que ele está tentando falar inglês americano, né? Então, seria adversary. He's adversary. Beleza? É porque o Ciro curte misturar o britânico e o americano ao mesmo tempo, né? O cara manja, né? Então, beleza, Ciro, dessa vez, passa. I'm not competing, I'm competitive. É a mesma coisa. So, I'm running for presidency, against him. Presidency. And I say, if I will be elected, I will indulge Lula. If I will elected? Não. Aqui é o que nós chamamos de conditional, que é a condição. Então, não é if I will be elected. É if I am elected. E depois você joga a segunda frase no futuro. I will... Ou ao contrário. I will... If I am elected. Tá? Então, Ciro, estuda aí, ó. Conditionals. Beleza? E ele diz, e ele diz, e ele diz, e ele diz, but you will indulge me, why? You... Vai... Que? Lula. E ele diz, but you will indulge me, why? You will indulge me? Não entendi o que ele quis dizer aí. Sinceramente, não entendi. Não consegui entender. Será que tu tô surdo? Or the other one? Can you understand me? Não. I couldn't. O que eu acho de tudo isso? Bom, na minha opinião, o Ciro Gomes apresentou um raciocínio muito confuso. As frases dele não se conectam. Não dá link. É a mesma coisa que eu falar assim, ah, eu gosto de cerveja porque aquele carro é bonito. Sabe? Uma frase não tem nada a ver com a outra. Ele não soube organizar o pensamento de forma que ele conseguisse passar a ideia, o raciocínio dele, para quem estava ouvindo. Se eu mostrar esse vídeo aqui para um nativo, eu tenho certeza que ele não vai entender nada. Nada. Porque tá fora de contexto. Ele mistura português com inglês. Ele inventou até um novo idioma, né? O Porto English. Português com inglês. Porto English. Ciro, você criou o Porto English. Muito bem. Um ponto positivo, pelo menos um ponto positivo aqui nesse vídeo, é que o Ciro Gomes, ele tentou falar inglês. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Esteja certo ou esteja errado, tente falar inglês. Exponha-se ao idioma. Tente, porque cada vez que você erra, você vai ganhando aprendizado, você vai melhorando até você chegar num ponto legal de comunicação. Isso é algo muito louvável. Só que tem um porém. O Ciro Gomes, ele é um possível candidato a presidente da república. Presidente da república. Um cargo de um nível desse exige-se pelo menos um pouco de, um mínimo de preparo de um cidadão, do candidato. Então, se ele não conseguiu passar as suas ideias em inglês na frente das pessoas ali, não está preparado. E outra coisa, por que não pegou um tradutor e colocou ali do lado dele? Seria muito melhor, evitava ele de passar esse carão, né? E palavras básicas da área dele, como eu já falei antes, ele deveria saber. Deveria saber. E é muito triste isso, sabe? Porque o mercado de trabalho exige tanto da gente, exige tanto que nós tenhamos as melhores escolas, melhores faculdades, diplomas, curso disso, curso daquilo, experiência vasta em vários trabalhos anteriores. E o mesmo mercado de trabalho que exige tudo isso de nós, não exige o mesmo dos políticos, não exige o mesmo dos nossos governantes. A impressão que dá é que qualquer um pode se candidatar e vencer uma eleição sem nenhum tipo de estudo, preparo, conhecimento. Infelizmente, é isso que acontece no nosso país. Então preste muita atenção em quem você vai votar nessas eleições para você não fazer burrada. Nando, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar aqui do seu canal junto com seus inscritos bandidos e homofóbicos, beleza? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, and that's it for today. Thank you very much for watching, e lembrem-se, see you around. Bye.